Pega o meu, é, aí, que veio, aí, eu vou rolar dentro da caixa, vocês vão ver, peraí, sai daí, sai, sai, vai, vem do dali, vai, aqui, meu povo, aqui é o neto, o MX neto, mentira, é sim, vem não, vem não, lá, eu vou rolar dentro da caixa, aí, sai, 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 vou rolar dentro da caixa, Vai lá, Dudu, vai, você acha que eu vou fazer isso? Peraí, 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 ele vai causar aqui o negócio, pronto, 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 velho, Ah, tá jubileu, a minha bunda jubileu, peraí, peraí, o jubileu, eu vou morrer jubileu, de novo, jubileu, vou botar em pausa aí, E aí, galera, eu tô aqui de volta, vou aqui, mas eu sei tudo, tô escorregando, vamos fazer essa parada rápida Eita, ajuda, segura, segura, já vou cair, Oi, você segura aqui, segura, caramba, é, segura um pau com uma cor, para nós, Deus, você solta, Não, segurado, enemy 누, celular, celular vai quebrar caramba, Grandoura, tava chorando Tamo, mano, chega a jogar, todo mundo, naaim braga, vamos te pegar assim, Tá pronto? Pronto? Aita, porra, mano, aplaçando Espera, espera, Deixa eu, Vai agora eu me sorra com histórico Aita porra, Eu tô quase, 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, tá forte Ai Ai, desveliu Ai, desveliu Ai, desveliu Ai, desveliu Ai, desveliu Vai, Malu Quando vai sair o celular, vai com o celular Isso aí, né? Tá bom, né? Agora que a gente Acaba esse vídeo